Em três anos foram atendidos 100 casos. Somente nessa edição foram agendados 50 testes de paternidade, o chamado exame de DNA. Os casos para conferir a paternidade seguem no judiciário, tendo ou não os exames, mas com esta ferramenta os processos são mais rápidos. Hoje tiveram os reconhecimentos espontâneos que não precisa da realização do exame, contamos com o auxílio do cartório de registro civil de poços, que está sempre disponível e está sempre participando conosco também no mutirão. E hoje nós tivemos quatro reconhecimentos espontâneos, sem realização do exame, que aí a pessoa já faz todo o cadastro no cartório e já sai com a certidão de nascimento. A dúvida com relação à paternidade pode aparecer por diversos motivos e é muito bom este mutirão. Ajuda os pais a tirar as eventuais dúvidas. No final de 2018 o mutirão estará de volta. Eu quero tirar as dúvidas do DNA dela, que o pai tem dúvida, eu não tenho dúvida, mas assim já tira todas as dúvidas, né, para tirar as dúvidas para melhor, esclarecer tudo, para ficar tudo mais claro para nós dois, assim, para o bebê também, que ela precisa ser reconhecida. O problema é que muitos exames não são realizados, os pais são acionados pela defensoria, mas muitos não comparecem. Normalmente a mãe comparece com a criança e o pai não vem. Ele foi notificado, é claro, porque aqui nós estamos falando de defensoria, então todos os casos aqui foram de pessoas que procuraram espontaneamente ou que foram notificadas. Ele não comparecendo, como em alguns casos que aconteceram hoje, aí vai ser com a defensoria, eles vão ter que ver com a defensoria, qual é a posição da defensoria nesse caso, né. Obrigado. 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 Obrigado.